O Cospet Tank T3 é um smartwatch robusto, imponente, muito bonito e que tem muitos recursos interessantes. Pra começar, ele tem uma certificação de grau militar de resistência, fazendo jus ao nome e o estilo dele. Ele tem também uma tela Gorilla Glass 3 de alta resistência e também qualidade, ótima autonomia e, claro, as funções de monitoramento contínuo de sono, pressão, humor, batimentos e etc. Mas além disso, você vai poder também fazer ligações por ele, controlar a música, ter um sistema completo de notificações e lembretes. Então, esse daqui é daqueles que você precisa conhecer. Bom, eu já tirei tudo que vem dentro dessa caixa aqui, mas vamos mostrar mais detalhes. Olha só a qualidade da apresentação, mostrando aqui todos os detalhes. Esse é o Cospet Tank T3, que tem aqui garantia de qualidade, tem uma certificação IP69K de resistência à água e também um grau de resistência da carcaça do smartwatch e a tela Gorilla Glass. Então, tá aqui, são os testes que ele tem que passar pra ter esse tipo de resistência. Aqui mais informações também sobre ele. Ele tem mais de 130 modos de esportes, monitoramentos cardíacos, tela de 1.43 polegadas, uma tela AMOLED. E também tem conexão Bluetooth pra poder fazer as ligações através dele também. E aqui a gente tem outras informações, como a Gorilla Glass novamente, a parte de metal, né, que é a carcaça dele, que eu já vou te mostrar aqui também. Um design imponente e também resistência à água, tá? Então tá aqui a caixa dele. E agora vamos pro que vem dentro dessa caixa, que é basicamente aqui o manual dele, que é básico, né? Geralmente smartwatches não falam tudo o que vem, mas ele já mostra aqui o QR Code pra baixar o aplicativo, é todo colorido. Então tem algumas informações interessantes que eu coletei também pra trazer pra você aqui. E aqui o carregador dele, que é diferente, não são apenas aqueles dois pininhos, mas ele tem toda essa base aqui pra gente colocar o smartwatch. E ele tem o USB aqui na outra ponta pra gente tá ligando. E ele vem também com essa película aqui, né, pra gente tá colocando e protegendo mais ainda a tela dele, se quiser. E tem aqui também o material pra gente utilizar. E esse daqui é o smartwatch, muito bonito, tá aqui pra você dar uma olhada. Eu vou aumentar, é claro, esse brilho aqui pra poder te mostrar mais, mas aqui eu quero te mostrar basicamente a construção dele, que é bem legal, né? Tem uma construção muito boa, um smartwatch imponente, grande, robusto, né? Então não vai ficar muito bem aí pra quem tem um pulso mais fino, né? O braço fino ele vai acabar não ficando muito legal. Tá aí o sensor dele piscando aqui também. A pulseira dele, escrito tanque aqui, tem esses dois biséis aqui pra poder tá segurando. E ele é todo de plástico aqui mesmo, tá? Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso aí pra você também. Mas é isso, um smartwatch bem legal. Aqui tem a Alexa, faz ligações, monitoramento às 24 horas, tá? Então, muito interessante. Vamos lá pra mais detalhes dele. Se ele resiste a tudo isso que falam, eu não sei. Mas olha só a qualidade dos materiais e a qualidade de construção desse smartwatch. É realmente diferenciado, tá? Além de ser grande, imponente, muito bonito. Ele surpreende com os detalhes cravados na sua borda, fixação por parafusos e a precisão dos botões. A pulseira, apesar de ser mais simples, é também muito bem feita. Ela é de silicone, bem macia e não causa desconforto ou irritação. Se você utilizar tudo que esse smartwatch oferece, apesar de ser uma bateria de 500 mAh, vai durar pouco, obviamente, tá? Com uso severo de monitoramentos de treinos, fazendo ligações e deixando a tela sempre acesa, vai durar cerca de 3 dias. Mas se você utilizar no modo mais econômico, poucos monitoramentos, sem o AOD ligado, utilizando mais tipicamente mesmo, provavelmente vai durar aí por volta de 15 dias. Bom, ele tem 3 botões. O botão Power, o botão Back e o botão Sport. Aqui no botão Power, pressionando uma vez, a gente vai para o menu, né? Onde mostra todos os aplicativos que tem aqui nele. A gente pode navegar, olha só como que é a navegação dele. É muito boa, né? E pressionando aqui no botão Back, ele volta para a tela inicial, tá? Então pressionando uma vez aqui, vai para o menu. E mais uma vez, ele também volta para a tela inicial. Para ligar, é nesse botão mesmo. Segurando por 12 segundos, a gente vai resetar ele, tá bom? E o botão Back, além de acender a tela, quando ela estiver apagada, você pode pressionar e você pode configurar para onde que ele vai, né? No caso, eu configurei aqui para ele mostrar a frequência cardíaca, mas você pode fazer essa configuração e pode escolher para qual aplicativo que ele vai abrir. E você segurar 2 segundos aqui, ele vai abrir o assistente para você tocar na tela e falar. Beleza? Aqui no botão Sport, obviamente, ele vai abrir todos os esportes, né? Para a gente estar utilizando aí. E para você iniciar, basta selecionar, clicar em Go e pronto. Ele já vai começar a contagem regressiva e vai começar a fazer esse monitoramento, tá? E para você parar o exercício, né? Para o monitoramento, basta segurar, pressionar o botão Sport novamente até que ele finalize o exercício e pronto. Basta você finalizar aqui. Mas eu já vou te mostrar mais funções em como mexer nesse smartwatch. E como eu vou te mostrar, você pode configurar tudo nele, tá? Inclusive o que ele vai passar de som para o relógio, como as ligações que você pode habilitar e atender através dele. E com ela ativada, você vai conseguir fazer ligações e também receber através do relógio. E a ligação fica com uma qualidade excelente, tá? Um bom volume, a pessoa também vai te ouvir bem, porque ele tem um microfone muito bom. Fazendo um teste simbólico aqui, você pode ver que ele suporta a submersão na água. Depois desse teste, ele continuou funcionando perfeitamente, mas o protocolo dele é o IP69K, que garante uma resistência de 5 ATM, que seriam cerca de 50 metros de profundidade. Então você pode utilizar ele para tomar banho, nadar e até para surfar, que ele vai resistir sem problemas. Bom, mas vamos mexer um pouquinho mais nesse relógio. Eu já quero te mostrar aqui o AOD, que é a tela sempre acesa. Esse daqui é a tela que eu escolhi, você deve estar conseguindo ver aí, mas bem baixinho, porque ele vai diminuindo essa luz, essa claridade para o AOD, justamente para economizar bateria, mas ela está acesa, tá bom? Então, vindo aqui, basta pressionar que ele já vai acender normalmente aqui, tá bom? Então, vamos arrastar aqui para baixo, onde a gente pode ter algumas configurações interessantes, que aqui é basicamente a do telefone, tá? Isso aqui é muito bom, que você vai escolher se você vai ouvir algum som do seu celular aqui no smartwatch ou não. Se você deixar ativado, os sons aí vão tocar no smartwatch, mas principalmente a ligação vai estar funcionando e basta você vir aqui e desabilitar e pronto, não vai passar nada aqui para o smartwatch, tá? Você pode também controlar aqui qual que é a claridade, tem como você colocar no modo não perturbe por aqui, ver aqui a questão da bateria também, ativar o modo economia de energia e tem aqui outras funções e a gente pode simplesmente habilitar qual função a gente quiser aqui nesse menu, tá bom? Então, é bem configurável, tá? Você pode personalizar da forma que você quiser e arrastando aqui para cima a gente pode ver as informações de alguns atalhos, né? Como os treinos aqui, eu posso ver como é que foi a quantidade de treino, calorias, passos, distância aqui de hoje, tá? Posso também utilizar aqui para controlar a música, né? E aqui a gente tem também as informações já mais rápidas de frequência cardíaca, oxigenação sanguínea, pressão, estresse. Pode ver que ele já tem tudo monitorado aqui porque eu estou utilizando ele há alguns dias, tá bom? Tá aqui nenhum alarme, mas a gente pode simplesmente adicionar por aqui também. Tem aqui o monitoramento de sono. Ele vem aqui e mostra, né, como é que está os estágios do sono também. Eu vou te mostrar mais no aplicativo dele. E os registros de exercício, saúde feminina, cronômetro. Então, tem vários atalhos aqui e você pode simplesmente escolher quais atalhos você vai utilizar arrastando ele aqui para cima, tá bom? E aqui para o lado a gente vai também para outros aplicativos, né? Tem aqui as notificações e para cá eu posso limpar, eu posso ver a notificação também, né? Olha só, consigo ver ela daqui. E voltando, eu posso vir aqui para o menu que na verdade foi a última coisa que eu abri através aqui do Power, tá? E olha só, ali tem várias informações, né? As atividades diárias, exercícios. Tem aqui frequência cardíaca, pressão sanguínea, oxigenação, estresse, emoção. Tem várias coisas, você pode controlar a música. Ó, notificação chegando aqui. Pode vir aqui nas configurações e a gente pode verificar tudo aqui, né? A questão do mostrador. Se eu quiser alterar aqui, eu tenho outras opções que eu posso selecionar também. E você pode baixar também lá no aplicativo, tá? Vou deixar essa daqui, opa, tenho que colocar aqui para ativar o não perturbo para eu parar de receber essas notificações aqui. Então, essa daqui também é bem legal, eu vou deixar ela aí por enquanto. Então, você pode ver que você consegue configurar várias coisas aqui, né? Vamos vir aqui em definições novamente. Tem aqui a tela sempre amostra. Isso aqui é muito bom porque eu posso personalizar, tá bom? Posso colocar aqui que ele vai mostrar o dia inteiro ou então agendar, né? Qual que é o período que ele vai mostrar essa tela sempre acesa. Por exemplo, durante a noite ele não precisa ficar acendendo, então eu posso colocar que é só das 8 às 18. E eu posso também selecionar qual que é o mostrador, né? Olha, eu quero que fique esse mostrador aqui quando ele ficar com a tela sempre acesa. Então, tem várias configurações, tá? Você pode fazer tudo, tem tela e brilho, som, tem como colocar senha, data e hora. Então, tem várias coisas aqui que você vai poder configurar. O smartwatch é bem completinho mesmo, tá bom? Bom, esse daqui é o aplicativo Cospet Fit. É um aplicativo próprio dele, tá? É um aplicativo muito bom, bem completo. Olha só, na primeira página aqui, na página inicial, ele já mostra aqui a meta de passos, né? A quantidade de passos que eu dei, a distância e as calorias perdidas. Tem aqui também a parte de sono. Essa noite eu esqueci de dormir com ele, então ele não monitorou, mas na noite passada ele monitorou. E ele mostra aqui como é que foi a duração do sono, né? O sono profundo, sono leve, sono REM. Ele me mostra aqui todas as informações. E a frequência cardíaca, ele monitorou aqui certinho todos os dias que eu utilizei. E tá trazendo aqui também as informações. Pressão arterial, mesma coisa. Ele também traz aqui oxigenação sanguínea, olha só, faz a medição também. Tudo isso é configurável, tá? De quanto em quanto tempo ele vai fazer a medição. Tem aqui também o estresse, humor. E aqui a gente pode editar e escolher o que ele vai mostrar nessa tela inicial, tá bom? A gente tem a parte de esportes, onde a gente pode simplesmente selecionar aqui e começar um esporte também. Principalmente corrida ao ar livre, caminhada ao ar livre, caminhada interna. Ele não tem GPS, tá? Então ele vai utilizar o GPS aí do seu celular mesmo. E eu tenho treinado boxe com ele, né? Até por isso que ele não tem marcado corretamente, porque eu preciso colocar o relógio mais nessa parte pra eu colocar a atadura aqui, né? Então não tá no local correto, mas no primeiro aqui até que ele marcou corretinho, tá bom? Porque eu coloquei ele na posição certa. Eu acredito que foi esse daqui, onde ele fez o treino aqui pra mim, ó. No dia 16, foi a primeira vez mesmo. E eu monitorei aqui, ele me mostra todas as informações, os gráficos aqui desse treino. Então tem todas as informações aqui do meu treino, tá bom? E aí a gente vem aqui na parte desse dispositivo, que é onde ele vai mostrar as informações e a gente pode fazer as configurações. É bem simples, olha só. Ele mostra aqui o Tank T3, a bateria. Aqui a gente já pode escolher o mostrador, né? Já tem uma galeria aqui, principalmente aqui de AOD também e de outros que a gente pode escolher. Então são vários que a gente pode selecionar, inclusive criar um personalizado, colocar uma foto. A gente pode fazer da forma que a gente quiser. Tá bom? E aqui a gente tem o brilho da tela, que também a gente pode selecionar. Eu coloquei 60 segundos aqui porque eu tô fazendo a gravação, mas é claro que você vai deixar menos, que é o tempo que ela vai ficar acesa, tá? Levantar pra despertar, se você quiser que ela levante ou não. Quando você levantar o pulso, ele vai despertar a tela automaticamente. Você pode mandar encontrar o relógio, olha só. Então, tá aqui, beleza. Já encontrei. Aí ele vai parar de apitar ali. Beleza. Configuração do clima, ele vai seguir aqui, né? O meu celular, mas eu posso simplesmente escolher aqui qual que é a unidade. E aqui mais configurações, onde eu posso ativar e desativar o não perturbo, que eu ativei lá no relógio, ele continua ativado aqui também. A parte de fotografia remota, né? Ele vai pedir pra ter acesso aqui. Eu não vou permitir agora, mas é bem simples da gente configurar e da gente utilizar. Basta pressionar, ele vai tirar a foto lá através do smartwatch. Configurações de unidade. Tem aqui também a parte do idioma, que ele tá seguindo o meu sistema mesmo do meu celular, tá? E a gente tem as notificações, onde eu vou deixar ele habilitado aqui ou não. E eu posso escolher também quais as notificações aqui no aplicativo, olha só. Então, tem aqui notificação de ligação, notificação de SMS e as notificações de aplicativos, onde ele vai me mostrar somente o que eu marcar aqui, tá bom? Tem um lembrete aqui, ele fala secundário, mas na verdade é o sedentário, tá? Tem a parte de alarmes aqui também. E a gente tem aqui a parte do monitoramento de saúde, se eu vou deixar ele ativado ou não. Qual que é o tempo que ele vai medir, de 5 em 5 minutos ou não. Então, você pode configurar tudo isso aqui, ajuste de pressão arterial, qual o tempo que ele vai fazer a medição também de oxigenação sanguínea, se ele vai te dar algum alerta ou não, tá vendo? Configuração de estresse. Tem aqui também os estados emocionais, então você configura tudo aqui nele, tá bom? Então, bem completinho, tá aqui um aplicativo ótimo aí pra gente tá fazendo nossos monitoramentos no dia a dia também. Galera, eu achei muito top esse smartwatch, tá? Eu tô utilizando ele há alguns dias, eu curti muito. Ele não trava, tá? Não machuca, tem tudo que eu preciso e é bem simples aí pra gente configurar e mexer como eu acabei de te mostrar, tá bom? O preço dele é um pouco salgado, tá? Ele tá custando hoje por volta dos R$530,00 sem os impostos. Então, fica bem caro mesmo quando a gente colocar os impostos. Mas o T3, ele não tem aqui no Brasil ainda, tá? Só o T2, mas eu acho que logo deve ter o T3 aqui. Aqui o preço vai ser um pouco salgado, porque realmente, galera, é um smartwatch muito diferenciado, muito bom, muito resistente e tem os aplicativos que funcionam muito bem. Eu vou deixar os links aqui na descrição pra você conhecer melhor, tá bom? Mas manda aqui nos comentários se você gosta desse tipo de smartwatch, desses maiores assim, né, com essa carcaça mais imponente. Ou você prefere aqueles mais simplesinhos, até esse aqui, que é redondo também, mas é um bem mais simplesinho, mas tem aqueles quadradinhos. Então, os mais simples, o que você prefere? Manda aqui, beleza? Deixa o seu like se você gostou desse review. Inscreva-se no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho